Mortificai, ois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria. Estas palavras foram dirigidas à igreja de Colossos. Eles deveriam mortificar dos seus membros pecados que são demasiados agressivos diante de Deus. E a palavra mortificar ali naquele texto vem de morte. Eles deveriam matar esses pecados. E matar não implica em um processo, mas uma ação. Então, o abandono dos pecados tem sido um ponto de litígio no meio do povo de Deus nesses últimos dias. Por quê? Porque, na verdade, muitos têm se apegado ao pecado, aos desejos da carne, aos desejos dos olhos, à soberba da vida. E, quando falamos da necessidade de vencermos os nossos pecados, somos taxados de perfeccionistas, de radicais ou qualquer outro termo nesta direção. No entanto, a Bíblia é muito clara em afirmar que o pecado precisa ser abandonado. Hebreus capítulo 12, no versículo 3, no versículo 4 diz, Em vários lugares da Bíblia, nós vamos encontrar a expressa ordem de Deus de que nós devemos abandonar o pecado. Mateus 1, 21 E ela, Maria, dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Queridos irmãos, Jesus está na última parte do seu ministério no Santuário Celestial. Muito breve é o momento em que ele vai abandonar esse recinto. E acontecerá um dos episódios mais trágicos e tristes para a história da humanidade. O fechamento da Porta da Graça. Vocês já pararam para pensar se hoje a Porta da Graça se fechasse? De qual lado estaríamos? Seríamos soldados da ensanguentada bandeira do Príncipe Emanuel? Ou seríamos soldados do seu arco inimigo Satanás? Devemos, nesse momento, enquanto ainda há graça, lutar até o sangue contra os nossos pecados. Porque, sem vitória completa sobre eles, não haverá um lugar no céu para nós, assim como não houve um lugar para Lúcio e seus simpatizantes. Hoje é momento de lutar. Nós estamos olhando para o cenário mundial, as enchentes na Europa, Alemanha, o mundo científico compugindo, lutando e divergindo entre si quanto tomar a vacina ou não. Pessoas que morrem por tomar a vacina. Pessoas que morrem por não tomar a vacina. Em lugares que as pessoas estão sendo proibidas de frequentar por não tomarem ou por tomarem, nós estamos vivendo um cenário que, biblicamente, profeticamente, nos indica que próxima está a nossa redenção. Jesus está perto de sair do Santíssimo, queridos irmãos. E eu creio que não é momento mais de nós pleitearmos com o erro, não pleitearmos com o pecado. O primeiro escrito na página 71 diz Muitos não sabem o que devemos ser a fim de vivermos à vista de um Deus Santo sem o intercessor no céu. Aqueles que esperam a chuva seródia para remediar os seus defeitos de caráter estão cometendo um erro terrível. Cuidado de Deus, página 171, se não me falha a memória, 170, diz Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo Não adianta, não podemos vencer o pecado. Irmãos, esse mesmo texto conclui com a esperança. De fato, por nós mesmos, nós não podemos vencer o pecado. Mas o mesmo texto diz que, olhando para Cristo, tudo será possível. A nossa salvação tem uma impossibilidade. A impossibilidade está na parte humana, mas diante da perspectiva de muitas possibilidades que está em Cristo Jesus. Jesus disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus, nesse momento, também está acima da terra, acima do globo. Eleva meus olhos para o monte. Agora o monte celestial, Salmo 48, 1 e 2, o monte celestial. Jesus está no monte celestial. E todos aqueles que elevarem os seus olhos para esse Cristo, reconhecendo toda a sua debilidade, reconhecendo todos os capítulos infectados da sua vida, achará socorro. Porque Ele é o nosso pastor. E nós sabemos que nada nos faltará. Então, ainda que as perspectivas neste mundo nos mostrem que nós não temos esperança e não vamos conseguir vencer o que é necessário ser vencido, Jesus deu a vida por nós. E nele já somos mais que vencedores. Então, eu apelo para que você, nesse momento, meus irmãos, neste cenário de confusão, neste cenário de medo, neste cenário de incerteza, olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Nele podemos guardar o nosso depósito. Ele é poderoso para nos guardar de pecar. Judas 24. É nele que deve estar depositada a nossa esperança. Mortifiquemos pelo poder da cruz os nossos pecados. E despojemos-nos de tudo aquilo que tem nos segurado a este mundo. Eu sei que o maior desejo do seu coração, este é o maior desejo também do meu coração, é sair deste mundo escuro, este mundo de fardos, de trabalho, de sofrimento. Eu sei que este também é o seu desejo, mas nós não podemos levar nada do que é terreno para o mundo por vir. Então, vamos fazer a separação, vamos remover as escórias terrenas do nosso coração para que elas permaneçam aqui, para que somente o metal puro e precioso seja levado para o céu. olhemos para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele pode nos salvar perfeitamente. E Ele tem condições disso, pois Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então, nesse momento, eu até gostaria, na verdade, de fazer uma oração especial por você e por mim também, para que tenhamos condições, força de olhar para o nosso Redentor, que vive e reina para sempre. Nosso bondoso Deus, que habita nos altos céus, nos colocamos diante de Ti, nesse momento, querido Pai, reconhecendo que na nossa vida existem muitos capítulos infectados. Em nosso coração, encontramos as digitais de Satanás. Mas, neste momento, querido Pai, queremos pedir-te que Tu possas nos purificar do pecado. Ajuda-nos a mortificar os nossos membros do pecado, a despojar-nos de tudo aquilo que nos prende nesse mundo e que os nossos olhos sejam elevados para o céu. De onde sabemos que vem o nosso socorro? Nestes últimos momentos, querido Pai, deste planeta, pois sabemos que a qualquer momento sai um decreto dominical, a qualquer momento a chuva seródia será derramada. Não depende mais de profecia. que estejamos preparados nesse momento, querido Pai, para recebê-Lo nas nuvens dos céus. Toma-nos em Suas santas mãos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus esteja habitando abundantemente no coração e no lar de cada um. e até o nosso próximo encontro. Amém.